É mais quesito, então. Vou deixar tudo agora. Cai, né? Quer ver? Meu Deus, com uns caras com menos ela que eu ainda, né? Meu Jesus. Ah, banhei logo o rico. Ah, velho, jogo gol, velho. Que jogo merda, cara. Vou quitar uma partida. Já tô fudido com o que tem uma de liga. Eu vou deixar, o jogo bugou. Vou deixar assim, hein? Se empresta. Por que isso só acontece? Eu nunca vi ninguém falar disso. Só acontece comigo essas coisas, velho. Vou perder uma partida por causa disso. Nunca pode atacar o futebol. Não joguei futebol nenhuma vez. Mais de 20 partidas que eu não jogo. Vou quitar uma partida por causa disso. Ah, jogo retardado, velho. Tá retardado, doente mental esse game, velho. Mano, que eu não apaguei prestes. Mano, toda vez acontece isso comigo, velho. E eu nem quitei. Então é isso que tá de proposital, mano? Que eu deveria quitar. Que só caiu o mesmo mapa pra mim, essa porra. O bagulho quita sozinho. É eu que pegar. Se eu perder a recompensa por causa disso, tá ligado? Filha da mãe. Não tenho coragem de pegar isso, velho. Não, eu vou tomar conta. O que é isso? Como é que brawler era quem, velho? Ah, velho, a MZ. Anda, a MZ que me afundou. Será possível que eu não vou perder pra esse moleque? Ainda bem que eu não peguei roça. Tanto de calda que os caras já pegaram. Boneco só pra me matar. Mano, o maluco acabou de me afundar. Mano, porque quando os caras jogam no meu time, eles pegam um boneco e nadavam. Quando tá no outro time, o cara pega um boneco que seria bom no mapa que ele me afundou. Moleque doente. Debil mental, velho. O maluco cai no meu time, pega a MZ, enquanto não alcançava. O cara pega a grife. Só pra me alterar. Usa o cérebro. Mano, que porra foi essa, mano? O maluco lançou um dinho, velho. Nós vamos jogar com dois mid. Meu Deus do céu. Eles acabam no dom lá dentro. Será que o cara quer pegar dinho pra jogar todo mundo junto? Contra um grife e a porra do Spike? Que bizarro vai ser? Jogar na linha do moleque. Não entendi nada também esse moleque ter pegado dinho aí, mas... Botar uma pão pra lateral aqui, velho. Esse moleque ainda me matou. O boneco é tão autista, velho. Por que o cara tá na lateral, velho? Do céu. Como é que o cara tá perdendo a lane pra um pôr de dinho? Boneco mais sem skill do jogo que só fica andando. Mata todo mundo. Tem um brotinho ali. Tudo acontece, velho. Meu Deus do dinho joga igual um bote, velho. Eu aqui já tá perdido. Tô perdendo pro cara que me afundou na partida, velho. Porque o cara tá autista no meu pão. A gente tá com a lane, então, perdendo. Como é que o Atara tá tomando um stone pra um Spike que o cara não consegue nem chegar na lane, velho. Que lambança, velho. Mano, já começa errado que o cara pegou dois mil. E nós pegamos dois mil. O cara já tá bomba dessa bosta desse boneco, lixo. Oxe! Não tem como ganhar isso, não, autista. Se você passou a lane toda e ia sendo estompado o cara acha que faltando dois segundos não conseguiu matar três players. Se você passou a lane toda e ia ser estompado o que vai acontecer é ser estompado no final, ué. Mano, que merda, velho. Por que que eu não peguei um laner logo? O cara não sabe ver, não. Qual o moleque que joga a mil e qual o que joga a lane. O cara pega a porra de um dinho em cima com a pano, tem. Autista, velho. Eu não entendo o que vai acontecer desse cara. O cara vai ver o que vai acontecer. velho, dá o jeito que eu vou morrer, velho. Usa essa outra, cara. Meu Deus, eu espero morrer pra usar a outra aqui. É um demente, velho. E o cara é o melhor do time ainda que tá jogando bem ainda. é uma merda, velho. É uma merda, velho. Acabou, velho. Acabou. Mano, o cara inteiro que o cara não conseguiu matar. meu Jesus. Meu Jesus. Mano, o cara passou a lane toda e ia perdendo muito pra esse spike que eu matei em dois segundos. Meu Jesus, tá explicado que nós perdemos. Mano, eu perdi pra... geralmente o cara que acabou de me afundar com dois de dino. Meu Deus.